Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube. Iniciando mais um vídeo aqui, passando nessa terrível estrada aqui que liga. Chão da alegria pautada. Tá o calmo. Tem um terror essa estrada, tem um terror. Pra você que tem um sonho, eu digo e repito. Só vive o propósito quem suportar o processo. O processo é longo, mas a vitória é certa. É só ter fé em Deus que vai dar vida certa. Chofé virou poeta, viu? Chofé virou poeta. Poeta, poeta das estradas. A viada é longa, mas com fé em Deus e muita dedicação, tomada chega lá. Demora, mas chega. Não existe o que você só não. Nem tudo são flores, né? É. Nada cai do céu, só água mesmo. O cara ficou pensando em estar em casa, só se reclamando. Não, porque o negócio tá, a gente não sei o que não. Tem que correr atrás. Correr atrás você consegue. Levantar todo dia. Muita dedicação, acordar cedo. E arrochar o nó. O cara chega lá, agora só esperar em casa. Assentado, pensando que as coisas aí que caí do céu não cai de água. Cade do céu e chuva, né? Cade do céu e chuva. A chuva cai. Quem tiver seus serviços, se der digne, tem o melhor. Porque esse camarada chora pra arrumar o serviço. Aí ainda é hora que arruma. Começa a dar nó certo e o cabalista não quer trabalhar, não. Porque não. Você tem que se dedicar. E logo hoje em dia... Dependendo do que seja o trabalho. E logo hoje em dia tá difícil de arrumar o trabalho. É, logo hoje em dia tá difícil. Praça o jeito que tá. É. E tem uma coisa, faça o que goste. Faça o que goste que você trabalha não. Faça por amor. E não mora assim. Tá tudo isso. E aí tá só aqui, ó. Só nessa linda e bela rodovia. É. Ô pé dos meus sonhos. Essa pé aqui faz o chofer chorar. Aqui é madeira. Aqui é o do filho choro e a mãe do velho, hein? O filho choro e a mãe do velho. Não, o carro tiver o pneu fraco aqui, ele não vai não. Acertar no buraco desse de 15, né? É, nada. Só dá ele. Até a janta estoura. Hoje tá de Hilux e o de Toyota. Tá de Toyota. Hoje não é caminhão, não. Hoje é viatura pequena. Ô Padre, qual é as duas marcas que tem aqui na terra? As duas marcas de carro, só. Só é Toyota e Mercedes. Não. A estrelinha que eu só fiz. A que tá no céu e essa que tá na terra que a gente roda aí. Somente. Somente, né? É, não existe não, outra marca não. É. O oeste é tudo no buraco. O Inveco, se o cara for abaixar ligado, tem que não encher. O Ford e tal outra derrota. Tá na derrota também. Não, ontem eu liguei. O cara começou a abaixar o caminhão da Ford. Meia hora. Ele fez que não tem que estar vazio. Foi. Quando eu desliguei o caminhão, não tem que encher. Foi verdade isso aí. Tá sem bebê. Tá sem bebê. Foi verdade. Não, tá bebendo mais do que uma carreta. Não, tá. Tá duro. Tá bebendo com força, não. Carreta bebendo com força. Não, na Mercedes você roda oitocentos quilômetros, não tem que nem a bala. Ô, o cara passa vinte e quatro horas rodando na Mercedes, o cara não sente dor nas costas. Nada. Nada. O cara vai no outro carro e fica todo doído. Todo doído. Parece que fez uma pinça. É. Olha aí, a cortação do alcalipto. O cara do alcalipto aí cortando. Não, até que é assim que tá que aconteceu. Os homens que chamam. Eu agora alegria, eu não sei onde foi que ficou não. Porque ele... O que chão da alegria é que... Não, é... Só depois da cidade, né, que é a alegria. O que chão da tristeza. Você tá doido? Aí, a galera do alcalipto aí, ó. É. E aí, é bom que você tira e conta de novo. Nasce de novo. Nasce de novo, vai. Aí é top. É copado. Olha aí, ó. Petribua aí, só da estrelinha. Não, por aqui só dá estrela. Olha aí, ó. Não, mas aqui é velho. É velho, é nada. É qualificado. Vinte e dois dez sete. Tira onda. É. Olha aí. E a galera da cana também. Esse é pra todo. Esse cara tem ruído. Aí o cara da liquida um urubu. Num Volkswagen. Um bob. Nada. A outra ali tá carregada já. Tá. Tira aí a calipto lá. Vamos embora. Esse cara viaja, esse cara viaja muito. Gosta de viajar. A gente gosta de estar viajando. Gosta de estar no meio de um urubu, né, velho? Voltando pra derreter os eletrônicos. Chama. Enquanto os normais que dormem, os municípios abaixam o Brasil. É, nada. Essa máquina chamada Brasil. É. Vamos embora em busca do progresso brasileiro. É, se embora. Vem cá parado. Vem cá parado. Vem cá o pé. Tudo na roda de alumina. Roda de alumina. Não é assim, velho. Mais assim, velho. Não é que... Não é assim tão azul ali. Isso é qualificado. Tá. Tá falando no grau mesmo. No grau, velho. Chama de alegria, paudalha. Não, daqui pra lá começa uma alegria. É, daqui pra lá tem que ficar bom. Agora antes... Tá, sarapão. Tá. Isso aqui é, tá doido. É, isso aqui é meio bruto. Tá pra frente nós filmamos a maia e a rodovia é melhor. A rodovia é melhor. Chama. E o show continua. Já estamos aqui em BR-468. Chegando em Carapina, Pera do Nambuco. Já fizemos a entrega de paudalha. Passei puxando a alegria logo cedo. Aí vamos fazer uma entrega aqui. Vamos lá pra Feira Nova, Terra da Farinha. Aí de Feira Nova vamos liberar já a ponte lá, né? Que dá acesso a limboeiro. E baixou o nível da água lá do rio. Depois nós passamos lá filmar lá pra vocês. Aí vai... Aí o desenho da entrega vai ser em limboeiro. E mais. Aí vamos botar lá nos ovos, né? Pra cortar os cabelos. Botar os cabelos. Jeffs de Barbi. Os homens tem a senha ali em Feira Nova. Silvestre tá longe e o Yuri pressão. Yuri pressão. Deixa a cabeça do choque de quina. Se ele tá doido. O talento. Ah, ele tá bem que eu tô ali. Hoje até que por aqui o movimento tá pouco, né? Ninguém sabe pra lá. É. Porque como aqui é duplicado, aí depois que pega ali... Irmão, o único sentido é ele lasca tudo. Baixão. Vamos pegar aqui pra Dracunha aí. Terra do artesanal. Boneco de barro, né? Terra do boneco de barro. Nas áreas da Mata Timbaúba, Paraíba, Terran. Aqui a direita você sai tudo. É só acelerar nas conexões. Não, nem café tomei mais aí. Aqui eu já conhecia meio bugado. Meio bugado, foi isso. Pois estamos meio enrolados. Coisa de quatro horas da moeira pra casa de moeira. Vamos tomar um... Me oprei por ali pela frente. Final, bicho, pega. Agora já fizemos Feira Nova. Terra da Farinha. Vamos pra ali, Moeiro. Vamos ver se a ponte ali já liberou, né? Deus, creio que tenha liberado. Porque vamos dar isso tudinho. Arrudear pro Carpino vai ser um lá. O chão da gota. Semana passada não tava passando, não é? Deve fazer um arrudeio triste. Não pode carro por ali. Eu acho que tava no pera, não. Perra. Esse é da doida. Vou dar isso tudinho. Acaba de ser que não tá liberado. É sim. Ó, dá ovinha interditada. É, fogo. Tudo interditado mesmo. O carro não liberou, não. E a ponte não tá cheia lá. Foi, Trit. Felizmente não deu pra filmar a ponte, não. Ainda tá interditado. Ele disseram que tava liberado, ó. Eita. Não é assim, não é nada, não. Vamos encerrar esse vídeo aqui. E Deus abençoe a todos. E tudo de bom. Aquela proteção divina.